Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e eu fui desafiado pelo PlayerSault a criar uma cena com o Homem das Cavernas no Shopping E esse é o novo quadro aqui no canal, vamos ver se vocês gostam Toda semana eu já escolho um tema pra que vocês sejam desafiados Mas agora são vocês que me botam contra a parede Este é o Gui Challenge É o melhor que eu consegui pensar pra nome, ok? Não me julga Lá na aba da comunidade aqui no canal eu fiz um post pedindo sugestões de cenas malucas Eu dei alguns exemplos pra manter uma linha mais ou menos racional de situações incríveis Mas a maioria parece que não leu tudo e sugeriu uma coisa um pouquinho doida demais, né? A proposta não é criar algo super complicado, um macaco subindo uma escada nas costas de um elefante fazendo mergulho numa lua de Marte Mas uma cena simples, divertida e que eu possa contar uma história, uma cena de verdade onde alguma coisa acontece E esse não é só um desafio de desenho ou de pintura, mas de storytelling, de composição, de design de personagens De organização de valores, de paleta de cores É tudo junto e tudo que eu quero produzir também em cursos pra vocês no futuro Essa união de todas essas habilidades Guilherme, então é um desafio pra você e você escolhe o desafio? É gente, o canal é meu, me deixa, tá? Mas por que eu escolhi este desafio aqui? Principalmente porque eu vi nele a chance de mostrar um momento, um instante, onde algo impossível aconteceu Uma pequena explosão de luz e eletricidade, surge um homem barbudo, baixinho e coberto de neve no meio de um shopping center Um segurança? Talvez um MIB ou um agente secreto já o esperava E as pessoas ficam surpresas ao ver aquele indivíduo completamente fora de contexto O desafio de demonstrar que uma viagem no tempo poderia ter acontecido foi o que me chamou muito a atenção Antes de conversarmos mais sobre o processo do desenho em si Eu já quero lembrá-los que o curso Introdução ao Desenho está com 50% de desconto especial de lançamento Lá eu mostro todos os fundamentos que me permitem criar rostos, expressões faciais e formatos estilizados pros meus personagens Dá uma conferida no conteúdo, eu tenho certeza que você vai gostar As recomendações estão começando a chegar, o pessoal está dando a sua avaliação do curso É muita nota legal, a gente está com a nota quase no topo lá, estamos com 4.80 e alguma coisa de 5 Então, muita gente feliz e satisfeita com o curso aí Então, o link estará aqui na descrição Ah, e outra coisa pessoal, antes mesmo desse vídeo acabar Eu quero que você já deixe aqui nos comentários o seu desafio O meu desafio, o desafio pra mim Você que vai me desafiar, você vai falar Gui, faz isso A minha preferência aqui pessoal, de construção de frase é Alguém fazendo algo em algum lugar, certo? Então, um pinguim invadindo uma geladeira, sabe? A gente tem uma ideia de uma cena acontecendo Então, alguém fazendo algo em algum lugar Alguma coisa mais ou menos assim, beleza? Semana que vem, eu vou escolher Algum comentário deste vídeo aqui Então, capricha na ideia Porque ele virará uma arte original, beleza? Pessoal, muita gente me pergunta Se eu uso algum tipo de suavizador de traço Especialmente a galera que vem do Paint Tool Sai E que não consegue viver sem o negócio, né? Bom, eu não uso um suavizador de traço Porém, eu comprei o Lazy Nezumi Que é um plugin externo Que você normalmente usa junto com o Photoshop Pra fazer todas essas modificações No jeito que o brush sai ali da sua caneta Porém, existe uma ferramenta Que eu considero muito mais útil A de perspectiva Com dois pontos de fuga Eu simplesmente adoro a facilidade De conseguir definir as linhas do meu cenário Depois que eu já fiz ali O rascunho básico da cena Como vocês viram A gente faz ali um rascunho Mais ou menos sobre qual é a ideia Depois a gente vem com aquelas linhas E realmente faz tudo ficar bem perfeitinho Bem certinho Pra ter aquela sensação genuína de profundidade Aquela dimensão espacial Que de fato funciona Outra coisa muito importante pra mim nesse desenho Que nessa cena Eu já tinha uma boa ideia De onde eu gostaria de posicionar a câmera Isso é Mais pra baixo Mais próxima do chão Assim teríamos um ângulo muito interessante Dinâmico Não só pra representar o personagem Mas também pra dar uma expansividade ali no cenário Eu levei cerca de duas horas e meia de gravação Pra montar esse projeto inteiro aqui Sem contar intervalos Pesquisa de referências O que leva aí o processo Trabalho numa sessão de mais ou menos As quatro horas e meia de trabalho Mas eu acabei fazendo em uma vez só Nenhuma só tacada Ao que eu pesquisei muito com referências Era o homem de Neandertal Aquela outra espécie humana Que veio a se extinguir Há tão pouco tempo atrás Acho que por isso eu fiquei animado com esse tema também É que hoje em dia Já temos o genoma completo dos Neandertais E até seria possível fazer um clone Mas as questões éticas são realmente muito complicadas E eu fiquei imaginando então O quão interessante seria Se simplesmente surgisse um Neandertal no meio do nada E pra tentar passar essa ideia De que ele realmente foi teleportado Eu optei pela adição de raios elétricos E a marca da explosão ali no chão Eu espero que a surpresa dos outros personagens ao redor E a expressão e a pose corporal do personagem principal Sejam suficientes também Pra estabelecer essa história Mas me diga aí pessoal Algo que eu realmente tentei fazer Com bastante ênfase nessa arte É tentar estabelecer Uma certa hierarquia de valores Isso significa que as coisas Estarão ali mais claras ou mais escuras Dependendo de uma certa relevância Que elas tem pra história Eu acho que é legal tentar fazer Essa forma de criar contrastes Mesmo que sejam soluções Não muito naturais Sejam soluções artificiais Uma modificação que você faz De forma deliberada Que quebra ali talvez alguma regra Do mundo real Mas que funciona Pra fazer com que seu desenho Funcione melhor Uma dessas coisas que eu acabei vendo Que é algo muito bem feito Algo feito realmente ali Com grandes referências Em outras atividades artísticas É a ideia De colocar uma luz Por trás do rosto Ou até mesmo Uma outra coisa Ou um formato Mais claro Ou mais branco Realmente criar Um contraste com o rosto Posicionando algum objeto Atrás dele E eu tentei fazer isso aí Também com uma espécie De um brilho ali Vindo daquela parte De trás da loja Ali do fundo Um brilho que dá Aquele recorte Na face toda Realmente essa é a ideia Né pessoal Contraste é criado Quando você tem Algo realmente Muito diferente Mas também Muito próximo Essa relação Tão interessante Entre duas coisas Completamente diferentes E tão justapostas Que faz com que algo Tenha interesse Eu acho que isso que é legal Também Você tentar ver Onde que na sua arte Você consegue produzir Esse tipo de coisa Aquele personagem ali Do terno Que tá correndo Eu queria que ele Tivesse mais destaque E uma boa forma De fazer isso Era escurecer a roupa dele E clarear o fundo Outra coisa legal Que eu queria fazer É uma técnica Que é a ideia De colocar um objeto Mais próximo da tela Pra você Dar uma reforçada Numa sensação De profundidade Eu acho que isso É uma técnica Muito interessante E quando você usa ela Da forma correta Fica muito legal também Você realmente consegue Dar aquele push Na cena Você tem algo Mais próximo Talvez algo até Mais borrado Utilizando ali Um efeito de blur Ou alguma coisa assim Eu até pensei Em determinado ponto Dessa arte Em realmente Fazer um efeito De borrado No fundo todo E só fazer o personagem Acontecendo ali Mas eu vi que Boa parte Dessa história Não é contada Somente Pelo homem das cavernas Mas principalmente Pelas pessoas Que estão ao redor A reação delas E a presença De outras pessoas Por isso que eu também Fiquei ali Apesar da minha vontade De não continuar E parar ali Onde eu estava Eu continuei Adicionando algumas Outras pessoas E fazendo outros indivíduos Eu peguei nas partes De indivíduos Para tentar dar um pouquinho Mais de vida Para essa cena Mas é você que tem que me dizer Nos comentários Se eu consegui Ou não Resolver Este desafio E esse é o nosso Homem das cavernas Teletransportado pelo tempo Para o meio De um shopping center Galera Eu espero muito Que vocês tenham curtido Mais este vídeo Esta aqui É uma outra ideia De uma série Que nós podemos começar Que talvez seja muito legal Que envolve bastante A participação de vocês Porque é literalmente De um dos comentários Desse vídeo Que a arte da semana que vem Vai sair Então não se esqueça De fazer um desafio Não precisa ser algo Complexo Maluco Tem que ser algo Interessante E no mínimo Inusitado Algo assim Inexplicável Talvez Alguma coisa Que pode ser ainda Um pouquinho Sem noção Mas pé no chão Galera Por favor É isso aí pessoal Muito obrigado Pela sua presença Valeu e Falou Tchau Tchau